Pois é, meu povo, agora vamos para a segunda etapa, o segundo vídeo, porque acabamos de curtir o nosso piquenique, agora vamos para o parque dos dinossauros, dizem, né? Mas, vamos, vamos que vamos aproveitar, ah, meu Deus, mas é grande o negócio aqui, muito... Ah, o ovo do dinossauro aqui, ah, vai lá, Natan, vai lá dentro do ovo, ah, madá, madá mia, já começando aqui pela... Não sei se está enxergando aí, porque eu não estou enxergando a nada. Já estamos na entrada aqui, na entrada. Ai, ai, olha o outro ovo aqui, ô, Natan. Nós três lá, nós três lá. Olha lá, vamos lá nós três para a sua mãe tirar uma foto, Deus, de vocês. Agora sim, estamos na cidade dos dinossauros. Ai, tem cada... tem muita coisa aqui, eu acho, para ver, né? Vamos para lá, vamos para lá. Vamos para lá, Rebeca, você, você não... Rebeca, nossa, agora que eu vi aqui, ó, que escoçom. Gente, eu sou... Eu sou do tipo das pessoas que eu só acredito vendo, né? Então, eu não sei, né, se isso aqui existiu lá antes de Adão e Eva, né? Mas, enfim, né, os historiosos, os estudantes aí, ó, fala que existiu. Mas, porém, né, pode até ser, hoje existe o jacaré, né, que é parecido, laigar, laigatos. E esse aqui, ó, Natan, olha, Natan, vem cá, esse aqui ressuscitou, ó. Natan, esse aqui ressuscitou, Natan, olha ele se mexendo, ó. Olha lá, olha lá, aqui, vamos lá, perto. Ah, tem que dar a volta. Ah, meu Deus, tem que dar a volta o negócio. Olha o tamanho disso aqui, meu povo. É isso aí, eu vi que você vinha aí passear em São Paulo. Aqui temos aqui esse parque, né, maravilhoso, por nome de zoológico, olha só. Olha só você, meu bicho grande. Uh, é meio difícil acreditar se existiu isso, mas, então, fazer o quê, né? Aqui tem um, sei lá o quê, um escuro. Olha só, vou ali, faço questão de ver ali aquele negócio se mexendo. Olha lá quantos, meu povo, um maior do que o outro. Olha lá, tem uns que fazem até barulho, meu, hein? Ei, Natan, Natan. Olha lá, Natan, bicha, olha lá. Ai, meu Deus. A gente, depois de velho, vira criança, né, meu povo? É isso aí. Fazer o quê? Cadê o bicho que eu falei que tava se mexendo, que eu não vi? Ah, aquele lá. É aquele lá mesmo. Tem outra aqui também, vamos lá. Tentando mostrar. Olha, você sim, querida. É, tentando mostrar. Só que isso aqui é mudo. Isso aqui é mudo. Tá valendo, vou te morder, né? Ele não tem dente. Esse aqui? Ah, ainda bem, né? Os dentes dele já caiu, ó. Coitado. Ai, Jesus. Vem cá, a gente tá andando numa estrada aí, numa estrada deserta, te encontrar com um bicho desse, dá um medinho, não dá, meu povo? Dá, né? Acho que daria um medinho, não? Realmente, na época que eu vim aqui, não existia esse bicho. Esse bicho não, essa parte aqui. Mas que são, seriam bem gigantescos, se eram, né? Aqui os filhotinhos. Ih, meu filho, nada me assusta nessa vida mais, viu? Nada me assusta. Gente, olha esse aqui. Ai, esse é grande, hein? Olha o tamanho desse. Começa de lá. E tem um... A cauda daqui, ó. Olha o tamanho da... Olha o tamanho das batatas da perna do bicho. Olha. Alto, gente. Misericórdia. Isso aqui pegava um touro e engolia inteiro, hein? Você viu aí, ó, o tamanho que era Rebeca e Natan? Você lembra? Você viu? Pena que esses bichos não eram nem da época dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus cataravós, que eu não cheguei nem a conhecer, né? Mas... Mas é isso aqui, né? Estamos aqui curtindo o parque dos dinossauros. Eita! Aqui é assim, é tudo ao vivo e a cores, meu povo. Olha lá. Me aproxima o dele e quer me pegar. Olha só. Não adianta ficar bravinho pra mim, porque eu não tenho medo de você, não, filho. É, não tenho medo, não. Não tenho medo de você. Ai, quem vê, né? Pensa que é real, hein? Olha só. Ai, ai, ai. E aí? E aí, vai me atacar? Gente, como parece real, né? Aqui um brinquedinho para as crianças. Aquele negócio lá que sobe e desce. Aqui uma passarela gigantesca. Mas não estou com muita coragem de subir, não. Estou cansada, gente. O parque aqui é grandinho. Vai, despede aí do meu povo. Ó. Uh! Uh! E aí? E aí? Essa bocone esperando o quê? Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Para falar comigo? Paralisou, meu povo. Deixa eu ver. Acho que conforme os movimentos. A boca cheia de dente esperando a morte chegar. Ai, gente. Eu sou assim mesmo, né? Ó. O trem da alegria. Dos dinossauros. Uh! Uh! Ai, gente. Olha lá. Outro dinossauro bravo. Para ir ver as crianças. Povo que não inventa, né, meu povo? Corajoso que sou a avó. É, Natan. Você só tem que ser meu neto mesmo. Gosta de viver perigosamente. Ó, não está, gente? Numa passarela. Agora a neta não puxou para mim, não, hein? Cadê ela? Dá sim, Rebeca. Solta a mão aí do negócio. Dá um tchau. Oh! Ah, Rebeca. O coração dela deve estar aos pedaços. Quer voltar, Rebeca? Quer voltar? Não, já está terminando, Rebeca. Isso. Já está terminando mesmo. Cadê o Natan? Cadê o Natan? Natan! Natan! Espera, Rebeca. Ai, meu Deus. Está com medo. Ah! Isso aí, Rebeca. Mostra que você é porreta. Porreta. Igual a avó. Cadê o Natan? Oxe, o Natan já deslizou. Vai, Rebeca. Olha lá. Ele está te esperando. Tem gente atrás, Rebeca. Olha lá o rabo do... Olha lá, e balançando ainda, ó. Não quis ir aí? Negócio mole. Também... Olha o tamanho do bicho. O peso. Ela vai sair aonde mesmo? Aonde vão sair? Vamos, filha. Ah, Chico. Olha, o Natan já perdeu o medo. Vai, Natan. Dá um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho aí. Vamos lá, vamos lá. Natan, espera um pouquinho aí, Rebeca. Dá coragem para a gente. Ó. Dá um tchauzinho aí para o meu povo, Natan. Ô, Natan. Ih, solto. Está aparecendo gente. Olha aqui para a mãe. Está aparecendo gente. Ó, Rebeca. Você andou de avião que é muito mais alto, minha filha? Cadê o seu espírito radical, filha? É. Vem cá. Eu não tenho espírito radical. Cadê o seu espírito radical? Você fala. Por que tem que ter? Vai ter volta. Vai estar lá. Porque é de patinha. Porque é de patinha. Porque é de patinha. É legal, hein? Super legal. Legal mesmo, hein? Acho que eu vou, hein? Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou, Rebeca. É que tem que pagar, né, meu povo? Um dinossauro nascendo o ovo aqui, ó. Olha lá. Para quem nunca viu aí, ó. Olha lá. Aqui tem de tudo, meu povo. Só não tem dinheiro. Se você quiser ver tudo isso, tem que pagar. Como é que chama esse brinquedo aí? Rebeca, como é que chama esse brinquedo? Agora estamos aqui sentadas, descansando os cambitos. Enquanto as crianças brincam no parque, não é mesmo? Também elas têm que ter as aventuras delas, né? E aí, tá a Rebeca ali, tá o Natan. Aquele brinquedo que sobe e desce. Mas é baixinho, gente. Não é alto, não. Olha a altura. Tem o quê? Os dois metros de altura, tá? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Segura, hein, menina. Rebeca, puxa aí. Segura, hein? Puxa o negócio para frente. Vocês dois. Ai, meu Deus. E agora, mulher? Ela tá fechando. A menina tá fechando. Ela vai janeando. Tá com o cinto. Tem cinto. Ó, Natan, colocou o cinto. Sim. Isso. Segura. Segura vocês dois aí, hein? Ela vai vindo. Tá amarrando lá, prendendo, quer dizer. É, meu povo. Eu não tive nada disso. E quantos não tiveram nada disso, né? Nem quando eu tive minhas filhas, né? Nessa época, não tinha essas coisas para levar para... O único parque que tinha era o PlaySense, também muito longe. Quando foram, também já era... Também tinha idade, né? Para brincar nos brinquedos lá também, né? Tá ali. Não eram todos os brinquedos que podiam ir. Agora também. Existe parque que não pode, né? Dependendo dos brinquedos que não pode ir. Mas as crianças se desbalgam. Uh! 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 Tchau! 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 Uh! 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 Viva as aventuras da vida! A única coisa que nós leva dessa vida... É tudo isso, não é mesmo? É o que nós comemos e o que nós divertimos. De bom. Ah! Maravilha pura! Estão se desbaldando. Enquanto eles se divertem, nós descansamos, né, Thalita? Ah, é. E já andamos que não foi pouco, hein? Com peso ainda de mochila. E aí a emoção? É com emoção ou essa emoção? Vocês aí, ó. Eu vou levar vocês lá para aquelas dunhas lá de Fortaleza, de Rio Grande do Norte, para vocês verem o que é emoção. A emoção sem parar. Não dá nem um gritinho. Ó, Xantê. Sem emoção. Os meus filhos ficaram bem na parte da cidade. Ou é medo, um dos dois. Pouquinho, né, gente? Curtinho. É porque tem muita criança para ir. Tem outros brinquedos também. Tem outros brinquedos também. Ah, Thalita. Tem hora que esse celular não apaga ou não traga. Está gravando ainda, mãe. Está gravando, mas eu tenho que tragar. Pois é isso, meu povo. Já estamos chegando na reta final aqui do parque, do zoológico. Estou aqui descansando. A filha foi levar as crianças ali ao outro lado. Me sentei as pernas um pouco cansadas e não fui, não. Mas aqui dentro mesmo, né? Só que é bastante, tem que andar, né? Para lá e para cá. Mas estou aqui sentada, né? Descansando com a bagagem aqui. Já fizemos, já caminhamos bastante, já vimos bastante os bichinhos. Está faltando, acho que a zebra, jacaré, essas coisas. Mas vamos ver. Se não ficar muito longe para andar, a gente vai ir. Fica do outro lado. Depois sai aqui do parque dos desdossauros aqui, né? Mas é isso aí, né, meu povo. A gente tem que curtir, né? Os netos, já que nós quando era novo, quando eles eram pequenos, né? Não curtiam. Não tinha como, né? Porque a gente precisava trabalhar. Às vezes trabalhava de segunda a sábado. Só que o domingo para tantas coisas ao mesmo tempo, né? Organizar casa, organizar roupa, organizar tantas coisas, né? Então, hoje eu falo para vocês. Curta aí os seus netos, já que você não pôde curtir os seus filhos quando era pequeno. Às vezes, muitas das vezes, a canseira não deixava. As condições também financeiras também não dava. Na verdade, às vezes nós não tínhamos carro para poder desfrutar. Não tinha também um lugar para poder estar desfrutando. E principalmente vida financeira, né? Porque hoje continua a mesma coisa, tudo com dificuldade. Mas se a gente dá um jeitinho, a gente passeia, a gente curte, né? E a gente também não teve. Eu mesma não tive nada do que os meus netos tiveram. E nem as filhas também, né? As filhas também não tiveram lá aquela vida, aquelas diversões. Mas puderam ter aí, desfrutaram muita coisinha também, né? Daquilo que nós não pudemos, que estava ao nosso alcance, né? Aí a gente passeava, a gente levava, os parquinhos. A gente curtia da maneira, da época também. Então, é assim, né? As coisas mudam, a gente muda. Então, vamos curtir aí o que nós pudemos alcançar enquanto tivemos com saúde. Tivemos em condições para poder estar curtindo. Então, o que eu deixo, né? É isso, né? Para que nós venhamos curtir, desfrutar juntamente com os netos. E eu sou uma criança, na verdade. Sempre fui uma criança, né? Sempre fui. Tivemos altos e baixos, sim, com certeza, na vida. Mas nós não pudemos voltar lá atrás. Vamos viver o presente. Que a vida é tão curta, né? Então, é isso. Vou trazendo mais um pouco. Famoso tamanduá. Tamanduá, bem. Tamanduá, bem. Tamanduá. Sabe por quê? Não é bonito, né? Olha que lindo. Estranho, né? Cabeça. Tamanduá, tamanduá. Tamanduá, tamanduá. Tamanduá, de quatro patas, né, Isa? Aí, como uma formiga doida. Só como formiga. Cabuca. Você não viu o albico dele? É tudo pra catar no inseto. Dá tchau pra tamanduá. Dá tchau. Dá tchau, tamanduá. Tamanduá, tamanduá. Dá tchau, bicho. É, dá tchau pra ele. Tamanduá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que vervó. Dá tchau pra ele. Tchau. Dá tchau pra ele. Não é maluó, não. Olha aqui do lado. O que que temos? O que que temos? Cadê? Apareceu? Apareceu. Como é que chama isso aí? Cachorro do mato. Cachorro do mato? Nossa, não tinha com vista ainda não. Cachorro do mato. Nossa, parece que ele tem mãozinha de cavalo, ó. Se ele é cachorro do mato, ele vai entender. Ele olhou pra você. Ele tinha olhado pra você. Uma cara de boca dela. Tadinho. Será que ele tá com fome? Não, tem prato de comida ainda. Se tiver vazio. Tá, daqui dá pra ver que tem comida. Igualzinho. Pelo menos a respiração dele é igual cachorro. Você é bravo, hein? Pensa no bicho bravo. Você conhece? É, é pior do que aquele cachorro lá. Como é que chama lá aqui? Pitbull. Pitbull. Olha a raposa. Olha a raposa. Bonitinha. Mas vai lá perto. Raposinha, vem aqui, vem. Vem, raposinha. Raposa é bravo, né? Nossa, fera. Todos eles são... Eita, maravilha. Cadê, Rebeca? Tá ali. Não tá aparecendo eles, não. Tá assim. Tá? Tá no zoom, tá? Tá no zoom, é. Olha, meu povo de Deus. Coisa linda. Arara azul. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Olha só. Ai, que coisa linda. Ô, meu Deus, viu? Deve ter faminto. Olha. Que linda, né? É que linda. Tirou foto, Rebeca, Alita? Tirou foto deles? Coisa linda mesmo, né? O que é a natureza, não é mesmo? Olha só. Aquela azul e amarela com alguns pontos brancos. Olha aquela azul. Olha que azul. Gente. Vai lá. Tem tão pouco espaço pra eles estarem voando, né? Tem que estar na floresta. Tem que estar na floresta, né? Vocês têm que estar na floresta, não preso aí. Olha só. Coisa linda. Ô, meu Deus. É isso. Tucano. Tucano é o bico curto ou o bico comprido? Aquilo é tucano. Ali é a arara, né? Lá? As duas. As duas? Aqui uma chamada de arara azul. Ah. Ah, tá. Pois é isso aí, meu povo. Um dia de muito aproveito. Aqui do zoológico. Maravilhoso. Em família, tudo de bom. Agora já saí, estou indo ao meu rumo, da minha casa. Ô, glórias a Deus. Olha, não se esqueça daquele joinha, de comentar, ok? E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso poderoso Deus. Beijo no coração de todos. E muito obrigada por assistir, né? Esta maravilha de diversão que a Gracinha Franco esteve. Beijo, meus queridos. E aí, Natan? Foi engolido pelo... Vem. Tem que achar a porta. E aí, Natan? E aí, Natan? E aí, Natan?